Nessa aula, apenas uma informação aqui importantíssima. Em duas aulas eu comentei um erro gramatical e eu gostaria de corrigir. Na aula referente ao estilo literático, nós escrevemos lá no quadro, Bujing, Bujing, e eu escrevi, eu esqueci de colocar um G naquela hora, tá? Então faltou o G lá, isso aqui é referente ao estilo literático, vocês vão ter, mas eu já estou gravando essa aula aqui depois, então lembrar que tem o G aqui. Outra coisa, na aula referente ao estilo inclinado, estilo Chacan, faltou um K, tá? Ele tem dois Ks na nomenclatura, então só essa é a correção aí para ficar certinho e depois na hora que eu fui editar eu fui ver lá e ficou faltando essa correção gramatical. Vamos continuar, hoje nós vamos estudar um estilo que eu acho bem legal. Eu já tive várias plantas nesse estilo, até hoje não achei a minha planta perfeita nessa coleção. Então enquanto isso eu vou fazendo, estilizando e trocando as plantas aí, aumentando a coleção. Pessoal, hoje nós vamos estudar o estilo chamado de Fukinagashi. Tem outro nome também, o pessoal costuma chamar ele de Varrido pelo Vento. É o Varrido pelo Vento. Ou o Vento levou, tem pessoas que chamam diferente, o Vento levou, o Varrido pelo Vento. Essa planta aqui não está nesse estilo, nós vamos justamente estilizar ela durante essa aula, fazendo algumas composições, por quê? Porque ela já tem algumas das características para fazer uma planta assim. Para fazer um Fukinagashi, pessoal, a gente vai começar com as dicas desde logo. Quando você for no viveiro, você for pegar uma planta de Garden, essa aqui dá certinho no estilo, é uma planta de folhas pequenas, não pode ser uma folha com folhas grandes para esse estilo. Mais adequado mesmo é um Junípero ou uma planta que ela pode ser apresentada em uma exposição com desfolha. Se for um Junípero, não vai poder fazer a desfolha nela, senão ela vai morrer, é claro, né? Tem que ser uma planta que dê para apresentar com poucas folhas. Essa espécie aqui, já estou até vendo aqui, pela primeira vez que ela tem um pouquinho de retração de seiva. Quando nós fizemos uma poda de estruturação nela, quando nós fizemos a aula de poda de estruturação ou poda drástica, eu não sei. Essa aqui, totalmente na direção do vento, na qual o próprio tronco cresceu no sentido do vento, ou uma situação como essa aqui, que a planta foi, cresceu contra o vento, tentou lutar contra o vento, mas acabou que ela não foi forte o suficiente e é varrida depois contra o vento. Esse tipo aqui, de Fokinagashi, representa uma planta mais forte, mais guerreira, que sofreu mais com o tempo. E uma planta como que está essa aqui, uma planta que foi cedida pelo vento. A gente pode pegar essa planta aqui do jeito que ela está e também colocar como se ela tivesse lutado contra o vento. Ela está aí nesse sentido aí, e depois a gente vai pegar todos os galhos e curvar para cá. A gente vai ter de decidir agora se a gente vai seguir o caminho 1 ou o caminho 2, mas independente disso, nessa situação aqui, a raiz é apresentada também aonde está vindo o vento. Então, para você escolher para onde está vindo o vento, além de você ver a estrutura da planta inteira que você vai estar utilizando, você também tem de observar o nebari. Essa planta aqui, se eu quisesse fazer... ela não apresenta o ressecamento em nada, ela deixa a planta cicatrizar muito bem, que é a pasta japonesa. Vocês já viram ela aqui no final do curso, eu vou estar ensinando vocês a fazerem essa pasta aqui. Colocar ela aqui. Aqui de condensação da copa. Uma das coisas mais difíceis de fazer, como eu falei para vocês, é manter essa planta no formato que ela está devarrida pelo vento. Às vezes ela só vai ficar assim, quando você acabar de fazer a desfolha, certo? E dependendo da espécie que você escolher. Então, você precisa escolher com sabedoria. E para você ramificar ela, basicamente você vai ter que deixar ela sair muito do formato. Ela vai sair desse formato aqui, os ramos vão ficar bem compridos. E aí nessa hora que você pega esses ramos... Gostou dessa amostra grátis, galera? Esse vídeo foi mais um dos resumos do nosso curso completo de bonsai, galera. O curso do Brasil mais barato em relação ao número de aulas, galera. É o curso mais completo que vocês já vão ver por esse valor. São só R$ 299,00 por mais de 60 horas. Total de 70 aulas com mais de 60 horas, desde o nível iniciante, intermediário e avançado. Tudo isso em um só curso. Eu praticamente vou pegar na sua mão e te guiar. Se você gostou desse vídeo, você vai adorar o curso. É realmente, por enquanto, o valor mais barato do mercado por esse tanto de aula. Mas eu queria fazer uma coisa acessível e mais uma coisa. Se você se afiliar ao curso e convidar cinco amigos para participar do curso, se afiliando com você, o que acontece é que o seu curso vai sair de graça. Esse foi um vídeo exibido na quarta-feira. Quarta-feira tem uns vídeos de resuminho aqui, essas amostras grátis. Mas não se preocupe, nós vamos continuar aqui com os vídeos de bonsai todos os sábados às oito e meia da noite, de forma normal. Então, te aguardo sábado, oito e meia da noite. Gostou desse vídeo? Clica na descrição do vídeo que tem todas as informações desse super curso de bonsai completinho, com carinho meu para vocês.